Coração Meu companheiro na alegria e na dor A felicidade procurada corre E a esperança é sempre a última que morre Coração, governador da embarcação do amor Coração, meu companheiro na alegria e na dor A felicidade procurada corre E a esperança é sempre a última que morre Coração que não, que não descansa noite e dia Sempre, sempre aguardando uma alegria Dirigindo no ar desta vida a embarcação A procura de um porto feliz de salvação Coração, coração, governador da embarcação do amor Coração, meu companheiro na alegria e na dor A felicidade procurada corre E a esperança é sempre a última que morre Coração, governador da embarcação do amor Coração, governador da embarcação do amor Coração, governador da embarcação do amor Dirigindo no mar desta vida a embarcação A procura de um porto feliz de salvação Coração, governador da embarcação do amor